Asta tem uma bússola moral muito curiosa, ele acredita que ser humano é a capacidade de controlar os seus desejos e o seu lado mais sombrio, ele também admite que possui esses desejos sombrios. Se pegarmos no início da série de Black Clover, eu mesmo era um daqueles que diziam e se perguntavam, poxa porque o Asta grita tanto, mas com o passar do tempo eu fui entendendo a complexidade desse personagem que é uma das melhores já criadas, nas entrelinhas mas de forma bem suave e amena, uma depressão em Asta tem sido sugerida desde o capítulo 1 de Black Clover e mesmo nos dias atuais Asta ainda luta contra isso, Ele não foi abençoado com magia, mas foi abençoado com grandes amigos, os touros negros são realmente as únicas pessoas que ele tem para completar esta parte vazia da sua vida, mas mesmo com sua família sempre ao seu lado, ele ainda se desanima por diversas vezes e quando Asta grita, ele não está apenas gritando para todos ouvirem e se irritarem, Ele está gritando para si mesmo, porque no fundo ele sabe que também pode simplesmente desistir. Esta é a dualidade que Asta carrega, uma escuridão tanto pessoal quanto demoníaca, uma batalha diária, mas com suas espadas é onde ele descarrega esse lado sombrio. Asta herdou as lâminas anti-magia e cada uma delas tem um uso e uma habilidade específica, um poder absurdo. Quer saber o poder de cada uma das lâminas e quantas espadas Asta vai ter até o fim da série, incluindo o seu poder final? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje mais um vídeo de Black Clover, desta vez se aventurando em tentando desvendar um pouco das lâminas anti-magia que Asta possui. Atualmente ele tem 4 espadas, qual delas é a mais poderosa, como funciona cada uma das habilidades empregadas e qual o número máximo de espadas que o Asta vai conseguir até o final da série. Eu descobri uma coisa bem legal, então assiste até o final. Antes de tudo, eu espero que você se divirta com esse vídeo e se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático e já dispara aquele like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos das espadas de Asta. Então vamos lá, o Asta é um órfão deixado aos cuidados de uma igreja na aldeia de Hageri. E ele é um portador de um grimório raríssimo, o trevo de cinco folhas. Além de ser um cavaleiro mágico júnior de terceira classe do esquadrão mais infame de todos os touros negros do reino de Clover. E a maior peculiaridade do personagem Asta é ele ter nascido sem magia. Mas isto permitiu que ele conseguisse controlar a também infame antimagia. Que é uma energia capaz de anular outras formas mágicas que vem diretamente do demônio conectado ao grimório de Asta. Esta forma única de energia pode ser usada para se defender contra os feitiços mais poderosos de ataque. Romper feitiços defensivos e anular aflições mágicas pré-colocadas como maldições ou mesmo armadilhas. Usá-lo em todo o seu potencial, requer ferramentas específicas que são armazenadas dentro do grimório de Asta. E estas ferramentas são as espadas antimágicas. E uma característica que quase todas estas armas antimágicas tem em comum são as suas propriedades de corte. Por serem imbuídas diretamente com a corrupção da antimagia. Estas armas só podem cortar especificamente magias serão reduzidas a armas contundentes. Quando utilizadas para tentar cortar qualquer outra coisa que não seja mágica. Por serem armas pesadas e de difícil manejo, requer que Asta aprimore em muitos seus atributos físicos. Para se ter um manejo rápido e uma agilidade comparável ao uso da espada. Uma curiosidade é que o grimório e as espadas de Asta já foram de liste ou lirito como a romanização diz. Mas como vimos quando Július tentou segurar a espada antimágica. Sua magia começou a se esgotar antes dele a devolver a Asta. Então se todas as espadas drenam mana, por que lirito conseguiu segurá-las? Especialmente porque sabemos que os elfos tem quantidades insanas de mana muito maior que a dos humanos. Presume-se que seja porque estas espadas mágicas eram normais antes de serem corrompidas. Quando lirito pegou as espadas elas passaram de uma aparência completamente opaca e enferrujada para uma limpa e afiada. E é bem possível que ele tenha tanta mana que foi capaz de conseguir cancelar a antimagia nas espadas. Quebrando assim a conexão com o demônio. Então quando ele as agarra elas perdem completamente essa corrupção e voltam a sua forma original. Agora quanto as espadas, Asta atualmente tem em sua posse quatro lâminas antimagia. A primeira delas é a katana cortadora de demônios e que originalmente pertencia e era a katana de Yami que a deixou com Asta antes de acabar sendo aprisionada. E esta espada é transformada pela antimagia que flui pelo braço de Asta. E como as outras armas antimagicas que já vimos, a katana se tornou capaz também de cortar magias e feitiços. O grande destaque sem dúvidas desta lâmina é a agilidade para lidar com vários inimigos ao mesmo tempo. De todas as outras lâminas, sem dúvidas esta é a mais ágil e talvez a mais letal. Já a espada exterminadora de demônios é uma lâmina que tem a forma de uma espada larga e enorme. Que está quase toda coberta de sujeira e marcas de arranhões, as marcas da corrupção da antimagia. E esta espada pode até mesmo remover encantamentos mentais simplesmente tocando a cabeça de uma pessoa com a sua proteção cruzada. A antimagia pode ser estendida das bordas da lâmina e condensada em uma lâmina muito maior. Expandindo assim a largura e o comprimento desta espada que já era bem grande. Esta propriedade é a base da habilidade chamada Divisor Negro. Esse tamanho aumentado permite defesas muito mais amplas e claro ataques de longo alcance completamente devastadores. Ao manipular a antimagia dentro da espada, Asta pode até mesmo fazer esta espada pairar e voar pelo ar. O usuário também pode pular e montar a sua espada ou mesmo controlar a espada remotamente e com isso até mesmo atacar a distância. Já a espada habitadora de demônios é outra antiga arma antimágica e o Asta encontrou esta espada em uma sala escondido dentro de um tesouro de uma das masmorras que ele veio a explorar. E assim como a exterminadora, esta espada possui as marcas de corrupção demoníaca empregadas na sua lâmina. A espada tem um punho fortemente ornamentado e com uma guarda em forma de quatro lados. A espada é capaz de cortar magia com os seus gumes e mais ainda absorver o poder mágico de outras pessoas. A habilidade original e principal desta espada é absorver feitiços e então liberar esta magia em um golpe voador e devastador. Depois que a espada absorve uma certa quantidade de poder mágico de qualquer pessoa, as marcas pretas nela começam a brilhar com uma cor correspondente ao atributo mágico que foi absorvido. Nesse momento, quando o Asta balança esta lâmina, ele pode liberar magia com propriedades semelhantes ao atributo de magia que foi absorvida. E alternativamente ainda é capaz também de preencher esta lâmina com a antimagia. É uma espada absurda, ótima para defesa e ataque. Outra grande habilidade desta espada é que ela pode conectar o portador dela com seus aliados. E com esta habilidade, o portador da lâmina, no caso o Asta, pode extrair poder mágico de seus aliados a uma grande distância. E com isso pode transmitir magia e informações, tornando uma forma de se comunicar com eles. Vale notar que a espada absorve passivamente qualquer magia nas suas proximidades, incluindo a do usuário. E ela é imensamente pesada. Com esses dois fatores, a tornam uma arma que apenas aqueles sem nenhum resquício de poder mágico, ou com uma quantidade extrema de poder mágico, consigam ter a esperança de empunhar com eficácia esta lâmina. Esta habilidade pode ser utilizada ofensivamente. Se a espada for cravada em um mago inimigo, a espada imediatamente começa a drenar todo o humano e todos os aprimoramentos da vítima. É uma verdadeira espada sanguessuga. Já a espada destruidora de demônios é a novíssima espada de Asta. Uma espada que é encontrada dentro da sala central da masmorra flutuante de Gravito Rock Zone. E ao contrário das outras lâminas originais e antigas, esta espada tem uma lâmina única que é larga e que parece ter um símbolo de um trevo no topo. Quando visto pela primeira vez, ela está quase toda coberta e escura. Até que Lihito a pega e toda essa sujeira cai para revelar uma lâmina completamente linda e brilhante. Depois de ser absorvida mais uma vez pelo Grimório de Asta, ela retorna a sua forma incrustada de corrupção e sujeira. Além de cortar magia e feitiços com os seus gumes, esta espada tem uma habilidade para lá de única e especial chamada a quebra de causalidade. Ela absorve e remove os efeitos dos feitiços cortando a relação de causa e efeito. A espada emana tentáculos de antimagia que quando tocam aqueles afetados pela magia. E uma vez que a habilidade acaba afetando esta causalidade, esses tentáculos vão negar não apenas a magia, mas também os seus efeitos como o dano causado ao tecido por conta de um veneno mágico. As outras armas antimágicas são incapazes de fazer isso e afetam apenas a magia que for ativa e não a passiva. Essa habilidade é forte o suficiente para negar até mesmo magia de reencarnação. Estas são as lâminas de Asta, mas se você me perguntar quantas mais ele pode ter até o final da série, eu apostaria que serão 5 lâminas definitivamente. A katana pode ser temporária ou pode se tornar permanente, mas o que indica isso é quase confirmado dele ter 5 lâminas, é a cena de quando é explicado que Lihito era o antigo dono das espadas. Podemos ver ele segurando nas suas mãos duas lâminas, mas atrás dele tem a sombra de mais 3 espadas. 5 espadas para combinar com o trevo de 5 folhas do grimório. E se eu puder apostar na habilidade da última espada, Asta vai ser capaz de utilizar a anti-zona mágica, o poder final do nosso protagonista. E é isso galera, essas são as espadas de Asta e todo o seu poder capaz de cortar qualquer tipo de magia. Essa que afeta a causalidade é simplesmente fantástica. Vamos ver se vai sair a nova aí com a anti-zona mágica. Quero ver se eu faço um vídeo também explicando o conceito por trás do grimório de Asta, toda a sua origem e por que ninguém dá conta que ele possui um grimório raríssimo com o trevo de 5 folhas. Mas é claro, somente se vocês quiserem. Deixem aqui nos comentários para eu saber. Meus amigos, até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui.